Música Os times entrando agora, Gabigol puxando a finalidade E a gente pega a galera do lado dos caras Música 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 Jogaço aqui no Maracanã Música 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 Que festa, bicho do prato! Música 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 Já estamos aqui dentro do Maracanã Família Dentro do gramado mais uma vez E hoje promessa de jogaço Semifinal do Carioca, Vasco e Flamengo Lembrando que o primeiro jogo da semifinal O jogo da ida foi 3x2 pro Flamengo E o Vasco tem a vantagem de dois resultados iguais Ou seja, se o Vasco ganhar de 1x0 O agregado fica 3x3 Só que a vantagem é do Vasco e o Vasco vai pra final Então, se o Vasco vencer hoje Por qualquer placar, dá classificado pra grande final Do Campeonato Carioca contra o Fluminense Que ganhou ontem no Volta Redonda De 7x0, o Fluminense vem forte Já queria agradecer demais a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro Que tá aparecendo aqui embaixo no Instagram E o Cariocão, obrigado demais pela oportunidade Mais uma vez que tá aqui dentro do campo Que é graças a eles que o Vasco tá fazendo mais um vídeo só pra vocês Então, já vai seguindo eles aí, óbvio Não se esquece de se inscrever no canal, galera Tamo quase chegando a um milhão de inscritos É só você se inscrever, ativar o sininho E também me seguir lá no Instagram, né? Não vai esquecer Arroba MatheusGonz1, vai lá me seguir Que eu posto stories direto dos jogos Que vai começar a ter sorteio todo mês pra vocês De produtos da Puma, de chuteira, enfim, de muita coisa, valeu? Tamo junto, vai lá me seguir E bora pro vídeo O time do Flamengo já em campo Aquecimento, ó, Arrascaeta vai pro jogo Era dúvida Arrasca de titular hoje Ali o Gabigol O Flamengo já aquecendo aqui no Maracanã pro Clássico E agora o Pulgar entrando aqui, ó Tá machucado, não vai pro jogo hoje Mas tá aqui no Maracanã pra acompanhar o Flamengo E o Vasco já tá posicionado ali dentro do túnel Todo mundo se motivando pra entrar pro aquecimento aqui agora Vasco entrando agora Pro aquecimento aqui no Maracanã E a torcida do Vasco já cantando alto pra caramba aqui, ó O Vasco entrou agora pra aquecer E a torcida já tá cantando pra caramba Caraca, moleque, vocês viram onde a gente tava? Do lado dos jogadores, moleque Aquecimento do Flamengo rolando aqui, ó Caralho, moleque É o Gabigol aqui do nosso lado, filho Vai vendo Tá do nosso lado, filho Vai vendo Nossa, que canudo do Gabigol Você é louco Aquecimento de finalização agora do Flamengo, ó A bola vai lá pro Cebolinha Cebolinha toma, Gabigol Nossa, de novo raspando Agora aquecimento do sistema defensivo, ó A rasqueta cobra O escanteio e a zaga tem que tirar lá, ó Já sai todo mundo, ó Enquanto isso, ó lá Gabigol cruza Pedro tira Ai, meu goleiro Olha lá, de novo a rasca E agora a torcida do Flamengo cantando alto no Maraca A rasca aí tá saindo aqui agora do aquecimento, ó E olha a batalha de torcida De um lado a torcida do Vasco cantando Do outro a torcida do Flamengo Isso é muito da hora Olha isso, galera Ó Isso é muito legal, velho Lembrando que aqui no Rio Os clássicos são torcida mista lá Ali no meio É misto Aqui no meio também, ó A torcida do Vasco A torcida do Flamengo E lá no setor sul Só Vasco E no setor norte Só Flamengo Vasco 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 A torcida do Flamengo Na moral, galera Essa batalha de torcida é muito da hora, velho Aqui de dentro do estádio é muito legal Quando uma canta, a outra fica em silêncio Aí a outra começa a cantar A outra para Mano É uma atmosfera muito da hora Aqui pro clássico dos milhões do Maracanã Os times entrando agora, Gabigol puxando a fila do Flamengo Olha onde a gente tá, galera Do lado dos caras Olha o artilheiro Pedro Raul Olha o tanto de criança pra rascaeta, mano Olha o tanto de criança pra rasca, velho Agora é isso Ali uma faixa, ó Lembrando o gol do pé de Covite E ali a torcida do Vasco cantando que é o time do amor, o que o Vasco tem que ganhar hoje pra se classificar pra final. A resenha ali na hora da virada da moeda lá, Gabigol e Léo Peret. Se você não arrepia com isso, você é maluco, na moral! Na moral, independente do time que você torce, você não arrepia com isso aqui, velho. Com o estádio lotado, com a torcida cantando pra caramba, você é maluco. Eu amo futebol, eu amo isso aqui, velho. Galera, tá muito alto aqui, velho, você é louco! Nossa, o juiz deu um tiro de meta, mas foi escanteio, velho. Deu pra ver daqui, mano. Isso aqui não é Vasco, isso aqui é Palermo! Vá, vó, 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 vó. Olha isso, galera! Nossa, quase gol do Vasco. E agora a música da torcida do Vasco, igual a da seleção da Argentina na Copa. Gol do Flamengo! Desviou a bola, matou o goleiro Léo Jardim. Pedro blocou. 15 minutos no primeiro tempo. Pedro, Flamengo 1, Vasco 0, com desvio. 6 chances para o goleiro Léo Jardim. Olha isso, galera. Olha a força para o Flamengo, mano. A rascaeta na bola. Hum, escanteio curto. Quem gosta de escanteio curto aí? Ui! O que é isso? Gol do Vasco! Gol do Vasco! Já passa o tour do gol! Empate do Vasco aos 29 minutos do primeiro tempo! Vasco 1, Flamengo 1! O que é isso, galera? O que é isso, galera? Que festa de surda! Caraca, olha isso, mano! Já ali foram... Nossa, ainda bom esse treinador! Vai adiantar bastante mesmo! Já ali foi? Eu que a gente foiame! Já ali foi! A gente foiame! Nossa! E aí te ama! Vamos! T doneremoto da palavra! Tame! 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 Música Caraca, galera, tá muito alto aqui, meu irmão Que isso, ó Olha isso Festa absurda da torcida do Flamengo, na moral E, ó, recado aí pra vocês Oportunidade, na verdade Sorteio da chuteira oficial do Neymar Essa que tá aparecendo na foto aí pra vocês na tela Sorteio do gosto pra vocês Eu falei que a partir de agora Já tem muito sorteio pra quem é inscrito aqui no canal E quem me segue lá no Instagram, ó Arroba Matheus, você tá aparecendo aqui embaixo Pra participar do sorteio, ó Tem que ser inscrito, me seguir no Instagram E seguir nossa página lá no Facebook Que eu vou deixar no primeiro comentário fixado Nesse vídeo, demorou? Então, ó, me seguiu em todas as redes E comentou aqui, eu quero a chuteira Eu vou fazer o sorteio da chuteira oficial do Neymar Demorou? Então presta atenção aí Nas regras pra participar Não esquece de seguir nossa página no Facebook Que vai estar no primeiro comentário fixado E também não esquece de comentar, eu quero a chuteira do Neymar Nossa senhora Quase o André vira pro Vasco Nossa Nossa, velho Que jogada do Flamengo, mano Que jogadaça, velho Nossa, defesaça do Leo Nossa, que jogada rasga, velho Caneta E defesaça do Leo Olha o olheiro Leo aqui do nosso lado, moleque E agora os jogadores do Vasco Vem aqui pro aquecimento Nossa Nossa, velho Nossa, velho Nossa, velho Vitor Pereira Vitor Pereira chamou Everton Ribeiro, Vidal e Varela E o artilheiro Pedro Raul saindo no Vasco É jogo lá e cá, filho Jogaça aqui no Maracanã Nossa, velho Aplaudiu, os caras estão falando e aplaudindo aqui 30 minutos no segundo tempo Por enquanto só deu o Vasco Só que o Flamengo joga pelo empaque Pra se classificar pra final E a torcida gritando muito burro aqui pro Vitor Pereira Ele tirou o Gerson e a Rascaeta e colocou o Matheus França e o Leo Pereira Pênalti pro Flamengo Pênalti pro Flamengo É pênalti pro Flamengo É isso, galera Olha isso, mano Que festa absurda da torcida do Flamengo Pedro na bola É pênalti pro Flamengo É pênalti pro Flamengo Ó, Vidal, ó, Vidal Pedro no Flamengo É pênalti pro 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 Flamengo Que festa é essa, mano? 37 minutos no segundo tempo, Pedro! Flamengo 2, Vasco 1! Loja é sempre sem risco, o meu honro é granwho! Davidas há 15 minutos quando tudo Figaro, Lapcs mesmo tão c 好! Loja é sempre risco, o meu honro é granwho! Não quanto Cuba ou RH? E hoje quase 50 mil pessoas para o Clássico dos Milhões. Coisa linda, galera. Olha isso, mano. Coisa linda, galera. E o Vasco reclamando pra caramba, porque saiu de uma cobrança rápida do Pedro e o Vasco reclamando muito ali. O Flamengo nem aí. O Vidal dando a vida na comemoração lá. Inteligente demais o Pedro nessa jogada. Odo! Ode! Ode! A CIDADE NO BRASIL Uma parte da torcida do Vasco está deixando aqui o Maracanã A CIDADE NO BRASIL Nós somos feitos juntos! Nós somos feitos juntos! Nós somos feitos juntos! Nós somos feitos juntos! Olha o VW daqui, vai dar camisa pra algum torcedor aqui, olha! Olha lá! Nossa, olha ali! Olha ali, olha ali a briga! Olha a briga pra camisa! Olha a briga pra camisa! Olha a briga pra camisa! Nossa, olha isso! Olha ali, olha ali! Olha ali, olha ali! Olha ali! Claro, olha ali Caraca, olha isso E o Flamengo está na final do Campeonato do Carioca Vai enfrentar o Fluminense na grande final E que jogaça aqui, hein, galera Jogo laical, o Vrasco saiu ganhando Flamengo empatou, depois virou Mano, espero muito que vocês tenham curtido o vídeo Flamengo na final do Campeonato do Carioca Vai enfrentar o Fluminense, demorou? Ó, não se esquece de participar do sorteio Se você pulou o vídeo aí que não era pra pular Tem sorteio no meio do vídeo, volta aí pra você Achar a chuteira do Neymar O sorteio aí pra vocês, demorou? Tamo junto Se você curtiu esse vídeo, deixa o likezão que ajuda demais o Gonze Se inscreve no canal, ativa o sininho E também não se esquece de me seguir no Instagram Que tá aparecendo aqui embaixo, arroba MatheusGonzinho Galera, se inscreve aí, tamo rumo a um milhão de inscritos Falta só um pouquinho, se você se inscrever vai ajudar demais Valeu? Tamo junto e até a próxima, é nóis